Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, fiquem connosco. O Museu Municipal, edifício escheado, reabriu ao público após uma intervenção para requalificar o espaço. Na Galeria de Exposições Temporárias, visitamos o trabalho de Cláudia Costa, um improvável recreio dos ícones, capítulo final. Trata-se de uma sátira construída a partir do universo renascentista. Normalmente o meu racismo estético começa com ESE? E depois termina E PORQUE NÃO? Já tive informação que houve pessoas que ficaram muito chocadas. A grande maioria gostou muito. Acho que entendeu, acho que passou a mensagem, acho que conseguiram ler o que lá estava. E, portanto, acho que é isso. Venham questionar. Venham, eu ponho questões, vejam lá. Venham questionar comigo. Portanto, esta exposição, esta crítica não foi só nesta exposição. Portanto, isto já é um tema que eu tenho vindo a tratar já há muito tempo. Daís ser o capítulo final. Ou seja, já houve outros capítulos. Portanto, não é novo. Eu comecei a brincar com os ícones religiosos e ainda estava a estudar. Eu teria lá a minha licenciatura. E começou por piada, não é? Eu começar a pegar numa figura, na outra, penso que foi um anjinho. E depois juntar com outros elementos e depois daí nunca mais parei. Até chegar aqui, capítulo final, a partir de qualquer momento eu posso deixar de brincar com isto e passar a brincar com outras coisas. É um pretexto. Tenho um cujo modelo foi o meu filho, portanto, que é a obra, que se chama mesmo a obra e que me diz mais, pronto, que é a minha obra-prima, que é o meu filho. De resto, têm todos o mesmo peso. Penso que não há assim nenhum que tenha um significado muito especial para mim. Tenho outro, tenho ali a Tília, que tem uma história engraçada, também por questões do foro emocional. Foi uma homenagem a uma árvore centenária que teve que ser cortada porque partiu-se e estava em risco de causar assim muitos danos. E a árvore já acompanhava a história da minha família há muitos anos. Depois eu achei que a árvore nunca mais sobrevivia porque teve que ser cortada e de repente ela arrebentou. Começou a arrebentar e então achei fantástico. Acho que em termos emocionais estas obras me dizem mais. De resto, há outras que gosto mais tecnicamente, outras porque gosto da composição, outras porque funcionou melhor, outras porque consegui aquilo que tinha pensado, aquilo que queria. Depende, todas elas têm uma história, todas me dizem qualquer coisa. Marcado pelo fascínio da caricatura e das aguarelas, Vítor Costa despertou muito cedo para a pintura. O artista experimenta várias técnicas e está sempre à procura de algo novo. Visitamos o seu ateliê nos arredores de Coimbra, num lugar tranquilo, onde as tintas se misturam com o canto dos pássaros. Uma exposição minha, por norma, tem temas. Todos os meus trabalhos têm título, porque eu acho que a relação entre quem vê e quem faz tem que ter uma ida e uma volta. Pois, tudo começou na escola primária. Tinha algum jeitinho para o desenho. E na minha, agora não tenho a certeza, a terceira ou a quarta classe, houve um concurso aqui nas escolinhas primárias sobre autores portugueses. E o meu professor resolveu pôr três ou quatro alunos a fazerem os desenhos sobre autores portugueses. a mim que é o meu Gil Vicente. Lá fiz um desenho a guache do Gil Vicente. E depois ganhei um prémio. E foi muito importante o lacinho com o meu professor receber o prémio a Coimbra. E o prémio que me deram foi uma mala com todos os materiais de pintura e desenho. Óleo, agorela, guache, os pastéis, o carvão. Bem, foi uma delícia. Portanto, começou assim. Portanto, há muito tempo. Há praticamente, há 50 e poucos anos. Mas começou assim. E pronto, e depois nunca mais parei. Comecei a expor em 1979 ou 80. Trabalhei na indústria farmacêutica e na indústria farmacêutica trabalhava, conseguia gerir as duas coisas. Só pintura a partir dos últimos 15 anos. A pintura, para mim, é mais uma terapia e um exercício de equilíbrio emocional do que, propriamente, outro qualquer motivo. Quando eu estava em Lisboa, vinha ao fim de semana, saía três, três e pouco de Lisboa, com a segunda circular, um caos na época. E tinha alturas em que chegava à Coimbra, principalmente no inverno, com trânsito caótico na A1 e que chegava 10, 11 da noite, completamente esgotado. Era certo e sabido que eu ia fazer uma direta a pintar. Ainda não, não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu tenho que ter sempre um objetivo. O que é que eu vou fazer? Depois, a partir daqui, penso que cores, que lógica cromática eu preciso para transmitir isto. Depois, há aquelas questões que nós, às vezes, dizemos muito, muito, muito emocionais. Portanto, sou de uma aldeia em que a origem é árabe e os árabes introduziram-nos aqui a tecelagem. E a tecelagem, com aqueles pontinhos todos, se há uma ligação emocional apenas e, se calhar, muito romântica. Mas as quadrículas, eu acabo por meter quadrículas quase em tudo. Mesmo quando faço e trabalho uma obra figurativa, eu tenho que incluir a quadrícula em qualquer contexto, quase como um registro, quase como a marca, quase como a cadeia da ADN, a ligar uma coisa figurativa que não tem nada a ver com aquele meu registro completamente abstrato, completamente cubista. No figurativo, e quando jogo com o figurativo, com uma base abstrata por baixo, por norma, e depois utilizar aqui quase só dois planos. A base e depois um outro plano que nos transporta para a base. Quando a figuração é meio realista, vou sempre para a parte da Malaguês e para a parte de Coimbra, fazer o levantamento mais etnográfico, mais de origem da Malaguês, com a tecelagem, com as produzições, com os registros agrícolas, com a atividade agrícola. E essa parte é claramente figurativa, vou claramente à procura do traje, à procura de ter um contexto real para deixar, como registro, e é um contributo meu. E a Coimbra, por norma, Pinto Coimbra, eu acho que tem a ver comigo, tem a ver com a minha loja. Pinto Coimbra, e aí há a figuração, e às vezes mesmo um abstrato, meto lá uma torrezinha lá no meio daquelas radículas todas. Quanto mais não seja, para depois dizer, olha, está aqui, está coimbra. Aquilo com que trabalho é óleo, aguarela e acrílico. O óleo muito à espátula, com espátulas grandes, como estão aí, espátulas de rastro. Ultimamente estou a preparar uma técnica que anda a desenvolver há uns anos, e que vou mostrar um dia destes, e que tem a ver com umas misturas de algumas massas com o óleo e com pigmentos refletores. Materiais utilizados na marcação das estradas. Por norma, quando eu preciso de, por exemplo, trabalhar uma tela, o que é que faço? Os robôs, com base de fotografia ou com base no modelo, fotografias, 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 por norma. Sou eu. E sou eu porque, como é para passar para a tela? O meu registro, a minha observação, a minha forma de ver, então, a lógica é ser a fotografar. Eu, a trabalhar, preciso de música. A minha música é mais o jazz, e isso cria em mim ritmo. Cria em mim ritmo. E de forma que a minha abordagem depois vai sendo um bocado quase ginga na tela e lá vão andando. Música Aquilo que para alguns é uma inibição, estar uns olhinhos ali a olhar umas corujas que seca, para mim não. Para mim é fascinante. É assim, eu gosto particularmente de trabalhar ao vivo. Gosto de pintar, de grandes aglomerados em que o pessoal vai pintando e vamos conversando uns com os outros e vende e tal. Esse familiar, esse ambiente é, se quiser, estimulante para o processo criativo. Só não tenho peças na Austrália. De resto, no continente australiano. De resto, em África, América, América Central, América do Norte, Europa toda, por aí fora. Eu gosto muito, tenho aí muitas revistas de arte, principalmente a Prática das Artes e International Artists. E ambas têm um concurso, concursos periódicos de arte. Eu penso que foi para aí em 2013, houve um artista português do Porto, que foi premiado na International Artists. E então resolvi concorrer em 2015, num concurso de abstração experimental. E, infelizmente, acabei no terceiro prémio entre 38 mil artistas e 38 mil trabalhos. Trabalho muito com pintura ao vivo ou com pintura para organizações de solidariedade. Junto colegas para irmos ao hospital e para pintarmos, para passarmos um dia no hospital a pintar, enquanto os doentes estão à espera das consultas. É uma forma diferente de estar e, como eu costumo dizer, mais gratificante para mim, para nós que conseguimos proporcionar momentos diferentes a quem está em sofrimento. Esta minha bata tem outra. Hoje utilizo-a porque preciso. Porque a minha mulher passava a vida a inquietar-me a cabeça. Porque cada vez que eu vestia umas calças novas... Porque se eu vier ao ateliê, é de ter uma coisa qualquer que eu olho e que tenho que ir corrigir ou que tenho que ir acrescentar. E então, se eu venho para aqui de fatiota, muito bonitinho, passado um bocado, salta um pingo e lá está um olfato que foi ao ar. E era uma coisa horrível. Ela passava a vida a dar-me cabo da cabeça. De forma que chegámos à conclusão que eu tinha que ter uma bata e eu tenho que vestir a bata, porque senão isto não funciona. Mesmo assim, a coisa não é fácil. Mas pronto, já melhora um bocadinho. Recordamos o concerto de Mário Lajinha Trio, na edição de 2017, no Festival das Artes de Coimbra. Distinguido com o selo de qualidade F, Europe for Festivals, Festivals for Europe, a próxima edição decorre de 19 a 28 de julho, com o tema Luz e Sombra. Mário Lajinha Trio, no Festival das Artes de Coimbra. Este projeto, que é o Mongrel, é em trio e é um trio que tem sempre muita influência no modo como a música acaba por resultar e como o caminho dos arranjos, eles contribuem sempre imenso porque eles são muito criativos. Alexandre Frazão na bateria e o Bernardo Moreira no contrabaixo. Na realidade é um privilégio tocar com eles. Mário Lajinha Trio, no Festival das Artes de Coimbra. Mário Lajinha Trio, no Festival das Artes de Coimbra. Mário Lajinha Trio, no Festival das Artes de Coimbra. E na altura, comecei a portar-me um pouco assustado, sem saber se eu conseguia fazer o que eu queria que era transformar a música sem grande pudor, mas que, pelo menos do meu ponto de vista, respeitasse o autor. Depois acabei por chegar ao fim, já sem medo e até com a sensação de dever cumprir. Mário Lajinha Trio, no Festival das Artes de Coimbra. Mário Lajinha Trio, no Festival das Artes de Coimbra. Mário Lajinha Trio, no Festival das Artes de Coimbra. Mário Lajinha Trio, no Festival das Artes de Coimbra. Mário Lajinha Trio, no Festival das Artes de Coimbra. Mário Lajinha Trio, no Festival das Artes de Coimbra. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.